Do homem, a origem, natureza e destino. De Deus manifesto, o átomo, a luz, o ser. Para a essência vital, o sopro, a lei e crescer, promovendo quem serve e servir, evoluindo. Percorrer etapas incluindo os três reinos, somando sabedoria no início instintiva. Gerido pelo amor e pelas leis normativas, usa o mundo físico como escola e treino. Adquira a razão e com ela a consciência. No trato com o próximo se faz solidário. Identifica no universo o próprio versário. Avança a busca com Cristo em evidência. E seguindo o modelo do Senhor planetário, angaria para o Espírito o salto extraordinário. Amém.